Esta é a maquiagem que eu vou fazer hoje para vocês, uma maquiagem simples usando um batom da Wet n Wild, esta cor aqui, que é muito bonita Espero que vocês gostem, então se quer ver o passo a passo desta maquiagem não sai daí meninas, vem comigo Vou colocar o primer meninas, da Urban Decay para depois colocar a sombra Vou colocar meninas, esta sombra da Essence Vou colocar esta amarela Vou pegar aqui um pincel Já coloquei o adesivo meninas E agora vou colocar a sombra marrom Vou pegar aqui outro pincel E vou fazer o côncavo Vou usar este marrom aqui E vou pegar aqui um pincel E vou pegar aqui um pincel E vou pegar aqui um pincel Então agora vou usar esta sombra da Joe E vou usar este clarinho abaixo da sobrancelha Agora meninas, com o delineador da Rimmel E vou pegar aqui um pincelha 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 O adesivo, menina, não está segurando. Olha só, meninas, eu usei um delineador aqui no canto do olho, que não é o que eu uso sempre, o wet wind, e olha o que faz no olho. Começa a borrar de uma maneira incrível. É incrível, não posso usar outro delineador, a não ser o da wet wind. É impressionante, que é este aqui. Ok, vou passar o rimão. Meninas, não tem aquele dia que a gente não... Não dá certo a maquiagem. Esse dia é hoje. Eu espero que eu goste depois que for editar o vídeo desta maquiagem, mas tudo indica que Maria Cristina não vai gostar. Vou colocar blush, meninas. Vou usar este blush da Sônia Kazuk. E vou usar o iluminador, da Hard Candy. Vou dar lineal, os lábios. Olha, eu acho que eu não estava com a máquina ligada quando passei o batom, meninas. Já vou contornar com o pincel. Eu não disse que hoje não está... Correndo bem a maquiagem. Mas vamos ver. Ok, meninas. Não vou colocar cílios hoje, porque sei que não vai dar certo. Ok, meninas. Está pronta a maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, cliquem no gostei, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal para ajudar, ok? Um beijo grande para todas vocês que estão assistindo. Fiquem com Deus e bye, bye.